Oi pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo do Tear de Informações. Eu sou a Laís e hoje nós temos um vídeo especial com o Tom! Palmas! Palmas! E nós vamos falar de animações de Natal! Adoro animações de Natal, por que empolgado? Não só animações, hein? Eu vim preparado para falar de outros... Ah, eu fiz uma pesquisa para os filmes da Maratona Literária e eu dei umas dicas de filmes na Maratona Literária também. Ah! Tem três times na Maratona Literária. Aí, cada time tem uma lista de filmes que tem a ver com esse time. Então, eu fiz um time ajudantes do Papai Noel, que tem mais filmes sobre o Papai Noel. Um filme Jack Frost, que tem mais a ver com neve, no geral. E um filme do Grinch, que é com filmes que se passam no Natal, mas não tem muito a ver com o Natal. Ah, entendi. Olha, então vai ser bom porque eu vou trazer filmes... Na verdade, todos os que eu trouxe são adaptações de um clássico que eu amo, inclusive eu estou comigo aqui. Que é... Ai, eu comprei um e-book! Meu Deus do céu! Na verdade, esse aqui é uma coletânea com quatro, né? Com quatro histórias de carros riques, mas tem o conto de Natal, olha aqui. Ah, eu comprei um e-book, ó. Deixa eu mostrar. Também vou mostrar... O meu é menorzinho, né, gente? Porque é só uma tela. Cadê? Livro, por quê? É só uma tela, entendeu? Aí, peraí. É sempre assim, esse negócio sempre me trola quando eu vou mostrar ele, porque ele deve um ano para aparecer a imagem. Vai, meu filho! Deixa eu ver se caiu. Será que tem alguma imagem do escudo aqui que eu não lembro ainda? Ah! Não aparecem os livros? Olha a herdeza danada. Aqui! Cadê? Tudo bem que os livros de Natal vão tudo sumir hoje quando acabar minha assinatura do negócio, mas eu queria mostrar esse aqui. Um conto de Natal, que legal! Da LPM, né? Eu tenho um menorzinho, que é a tradução em português, que é o original e é super antigo esse livro. Não sei se dá para ver que a página é bem amarelada. Ah, eu faço demonstrações, que legal! Adoro! Eu comprei... Não sei se você chegou a ver na live que eu mostrei. Eu estou mostrando esse livro todos os vídeos desse canal, mas tudo bem. Ah, meu Deus! Agora ele está preso aqui atrás. Espera aí. Vai derrubar o celular! Vai derrubar a câmera, né? Não, não, não! Quebra Nozes! Ai, que legal! Gente, o Quebra Nozes... Que legal! As duas versões. A versão clássica e a versão original. Ai, que demais, gente! Olha, o Quebra Nozes me lembra dois filmes em especial. Um era de uma coleção de VHS que tinha antigamente, que era... Que sempre trazia versões genéricas de clássicos que a Disney lançava, sabe? Tipo assim, a Disney lançava o Rei Leão e aí tinha Léo, o Rei Leão. Que era de brinquedo, eu acho. E aí tinha um Quebra Nozes dessa coleção de VHS que eu achava bem legal. E do da Barbie, né? O da Barbie Quebra Nozes. Quebra Nozes da minha lista! Bom... Vai, fala sobre o filme. Eu conheço vários contos de Natal, né? Então, você fala sobre um filme e eu falo sobre algum conto de Natal que eu gosto. Ou não tanto, mas comenta aqui. Isso, começa você. Bom, então eu vou começar... Ó, eu vou começar pelo... Você quer que eu comece do meu favorito? Melhor começar mais a do alto, né? É, começa do alto, é. Então, eu não tenho nada pra mostrar pro meu favorito, porque infelizmente eu não tenho o DVD. Mas é a versão da Disney dos anos 80, que é com o Tio Patinhas, né? Que é o conto de Natal do Mickey. E eu acho maravilhosa essa versão, porque eu acho que eles mantiveram a essência. E em um tempo super curto, eles contam em vinte e poucos minutos a história do Scrooge. Pra quem não sabe, o Tio Patinhas, o nome dele em inglês é Scrooge McDuck. E ele é inspirado mesmo no Webinaires Scrooge do Charles Dickens, né? Então, quando fizeram esse especial de Natal nos anos 80 e colocaram ele como personagem, nada mais justo. E assim, o elenco é muito bom, né? Porque aí tá o Mickey de Cratchit, o sobrinho dele, o Fred Aldonard, e você tem lá o Grilo Falante, como o Fantasma do Natal passado, tem o Gigante como o do presente e o do futuro que é o Bafo, né? É um dos poucos... Ai, o do futuro do Bafo é muito assustador! Muito! Aquela cena é muito forte, né? E assim, uma das poucas versões é onde o Fantasma do Futuro fala alguma coisa, né? Porque muitas das versões, eles só aparecem, não falam na sua ponta. E o Bafo, ele fala... Ele fala um pato mais rico do cemitério e chuta um escrooge lá dentro. Então... A ponta do cemitério é uma assustadora. Muito! É bastante assustadora. E uma coisa assim, é uma versão bem engraçada, né? Apesar de ter a essência de me fazer chorar quase todas as vezes que eu vejo, é uma versão mais leve. É bem mais leve. Você vê que quando o Gigante leva o patinhas pra ver o Mickey no presente, ele fala assim, ah, eles estão cozinhando mais alguma coisa. Aquilo? Ah, é sua roupa suja! Porque ele dá a roupa suja pra o Mickey lavar, né? Então, é uma versão mais leve, com mais comédia. Assim, tem muita coisa que não tem que a gente ver na história original e nas adaptações, que lá a gente não vai encontrar muito, né? Por exemplo, aquela cena clássica quando o fantasma mostra pra ele as duas crianças, que representam a miséria e... Eu não lembro agora, mas que representam toda a injustiça no mundo. Ele tira debaixo do manto que isso não tem na versão da Disney. No passado, não mostra a história do Scruti com a irmã dele, que é super importante na história original. Na versão da Dolce Padinha só mostra o relacionamento dele com a amada dele, que na versão é a Margarida, né? Mas que na verdade é uma curiosidade. Na versão é a Margarida? É a Margarida. A Margarida lá não tá com o Donald. Ela não aparece no presente, tá? Não é traição. Ela não aparece no presente. E no passado, quem faz o papel da namorada do Scruti é a Margarida. Ah, entendi. Então, o... Só que assim... O que que eu ia falar? Apesar de não ter a irmã do Scruti, que é importante no original... Ah, é! Lembrei. Uma curiosidade. No clássico, original, não tem nome. Por isso que eu falei a amada, a namorada, porque ela não tem nome. Acredito que ele tenha feito isso de propósito para que, não sei, talvez para quem lê, se identificar com amores do passado, né? Não sei. Eu mostro isso de propósito. É. Mas cada filme que mostra dá um nome diferente para ela. E o da Disney... É... Ai... No musical é Emily. No da Disney, eu não lembro o nome que a Margarida tem lá. Ah, mas... Ele não chamava ela de Margarida. É... Não, não. Nenhum deles lá, né? O Donald é o Fred. Eles não são chamados falando... Ah, e outra coisa. A última coisa que eu vou falar antes de você ir para o seu filme. Finalmente, com o Disney Plus, eu vi o filme original de onde são os dois que chegam pedindo ajuda para... e pedindo doações para ele no começo do filme, que é um rato e uma topeira. Eles chegam pedindo doações para os órfãos, né? Para os necessitados. E aí... Eu falava assim, eu nunca vi o desenho que tem esses dois personagens. Aí eu vi esses dias, é o Sr. Sapo, né? Ah! As Aventuras do Icabod e o Sr. Sapo. Eles são dois patjuvantes lá. Eu também. É legal, né? Mas o rato é a topeira... A topeira é boazinha. O rato... É! É sim! São os dois órgãos do Sapo. O rato é bonzinho também. Que tem os malvados. Tem, são as doninhas. Doninhas, é. As doninhas. Aí é isso. Então é um clássico que assim, você vê em vinte e poucos minutos. A essência está lá, apesar de faltar bastante coisa. E é a minha versão favorita. A minha adaptação favorita do Conto de Nadal. Do Dias. Agora a sua vez. Eu tenho uma história favorita, que é o Quebra Nozes, né? Ficou meio óbvio. E a minha versão favorita... Eu tenho várias versões, mas tem uma no Prime, que eu descobri esses dias. Que é um desenho antigo. Eu assisti ele há milhões de anos atrás. E eu nem lembrava mais dele. Mas eu descobri ele no Prime esses dias. E eu fiquei encantada. Eu falei, meu Deus. Como é que eu não vi mais isso? Porque quando a gente vê as coisas na locadora, né? Depois nunca mais acha. Aí eu acho que eu vi esse filme uma vez na TV. E nunca mais. E aí eu procurei na locadora. Nunca mais achei. E depois achei pra lá. Fui vendo as outras versões. Mas ele chama o Quebra Nozes. E ele é bem... Bem... A estética é bem fiel ao livro. Assim, as ilustrações que tem no livro. Porque no livro tem ilustrações. Mesmo essa daqui, dá pra ver as ilustrações na versão clássica. Tem umas ilustraçõezinhas. E eu acho... Cadê? Aqui. Assim. Eu acho bem fiel, assim, sabe? O desenho, ele é muito delicado. É... Embora ele seja um pouco difícil de ver. Pelo que eu me lembro, ele é um pouco difícil de ver e tal. Porque a parte do rato e tal. Essa parte eu acho mais difícil. Não é tão lúdico que nem o da Barbie, por exemplo. Sim. Ele é mais... Ele tem mais a mensagem mesmo. E aí eu acho muito válido assistir o Quebra Nozes classicão, assim, mesmo. Sabe? Aproveitar que ele traz... Olha, então. Eu vou assistir, mas eu nunca li. Tá aí uma coisa. O Conto de Natal eu já li mais de uma versão e o Quebra Nozes eu nunca li nem o original nem nenhuma versão. Eu li uma versão pequenininha na escola, mas era assim, fininho. Não era essa versão... Tipo, o livro é grosso, né? Tudo bem que tem duas histórias, mas... É... Tem... Eu acho ali uma história longa aqui, pro tamanho do tamanho e tal. Eu lembro que era bem fininho. Tipo, eu tava na segunda, na terceira série. O livro era bem fininho. Então... Deve ter mais coisa. Tudo bem que tem ilustração, né? Mas eu acho que deve ter mais coisa. É... Eu quero ler. Pronto. Tá aí a minha meta. Leia o Quebra Nozes. Se não pro Natal desse ano, pros de 2021. Eu comecei a ler. O do Prime eu vou ver. O do Prime eu vou ver esse ano ainda. Isso. Assiste. É muito legal. É muito lindo. Eu acho ele bonito, porque ele tem as músicas do... Do balé. Então, é muito bonito. Ah! Que legal. Olha, isso eu ouço bastante. Eu já vi o balé. Tô apaixonada pelo balé. Eu sinto. O Quebra Nozes... Né? Maravilha. 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 Então, para quem for procurar no Prime, tem esse desenho, assim, que está escrito Nutcracker. Certo. Depois eu vou fazer, não sei se você vai fazer isso, mas eu pensei agora. Eu vou pegar as principais dicas que a gente der aqui e vou colocar no post lá no blog. É, a gente coloca aí. Né? Vou pôr o site do Tom aqui na descrição também, para vocês irem lá. Sim, e depois a gente bota os créditos e não esquece de lá. De lá. De lá. Dar like no canal do Tom e se inscrever se você ainda não for inscrito e todas essas coisas. Porque é um canal bem legal. Eu tenho tirinhas ali, outro dia ensinou a desenhar um personagem. Fiquei muito feliz. Comecei a me desenhar também. Depois foi uma coisa que a gente fez depois para a vinheta. Essas coisas. Eu vou voltar para valer com o canal. E eu estou pensando até colocar esse vídeo lá também. E aí eu coloco o seu vídeo aqui embaixo, né? O seu canal aqui embaixo para o pessoal se inscrever. Então a gente troca, apresenta os públicos aí. E aí? Não, não sei. Não, não sei. Não, não sei. Agora sim. Vai, high five. Você. Ai. Não, pera aí. Um, dois, três. Um. Ah... Seu filme agora. Tá. Deixa eu ver o que que eu trouxe aqui. Ah. Eu vou comentar de um. Que não é este, lógico. Mas é que tem a ver com isso. Porque eu tenho VHS do Todos os Cães Merecem o Seu. Ah, eu tenho também. Eu tenho o DVD. Venho junto com o DVD. É. Não, não. Não entrega a minha idade aí, por favor. Eu tenho VHS ali, gente. Já falei para esse povo que eu tenho os VHS. Eles estão muito bem escondidos. Isso é um VHS, gente. Vocês agora não sabem o que é um VHS. Então, o que acontece? O Todos os Cães Merecem o Seu foi uma franquia do Tom Bluff. É assim que se fala o nome dele? É o diretor aí de Fível, de Anastácia, né? É. Ele foi animador da Disney e depois começou a dirigir fora da Disney vários filmes maravilhosos. Então, ele tem essa franquia que é Todos os Cães Merecem o Seu. E, dentro dessa franquia, existe um Natal bom para cachorro. Que, em inglês, é Annal Dog Christmas Carol. E é uma versão com os cachorros do Conto de Natal, do Shilis Dickens. E é uma versão bem divertida. Eu gostei bastante. Ela, até certo ponto, é bem fiel ao clássico de Dickens. Claro que adaptando para a realidade dos cachorros, né? Que é o vilão, que é o Scrooge. E eu gosto das músicas. Quem faz o vilão? Hã? Quem faz o vilão? O vilão, ele é um bulldog. O cara é chata. Em inglês, é o Carface. Que é uma paródia de Scarface, né? É o Carface. E ele é um bulldog cinza. Que tem uma roupa roxa, com gravatinho borboleta. E, se não me engano, é um colete também. Ou seja, vende cosplay sim. Mas é o Carface. Ele é o Scrooge. Deixa eu ver se tem ele aqui. Hã? Não tem. Na capa não tem ele não. Eu não lembro dele. Tem um. Aqui, ó. Hã? Peraí. Hã? 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 Bem pequenininho aqui. Hã? 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 Vem mais para cá. Hã? 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 Ele é o cara aquele. Ele é malvado no filme. Isso, é. Ele é malvado. E no Conto de Natal também. Só que assim como o Scrooge, ele se regenera no final. Inclusive, eu não ligo de dar spoiler muito aqui. Porque assim, acho que a maioria conhece alguma versão do Conto de Natal, né? Por isso que eu não estou ligando muito direitinho. A spoiler. Então assim, no final, assim como o Scrooge leva presentes para o filho do Cratchit. O cara chata leva presentes para os filhotinhos de quem ele roubou. E aí, quando o Cristiano fala assim. Ah, nossa, muito gentil essa parte de devolver os presentes que você roubou. Aí ele, não. Mas eu coloquei outros a mais, né? Então... E admitido, eu gosto muito das músicas, né? E em português, apesar de eu gostar também. Quando eu vi, eu era criança e não ligava muito para essas coisas. Eu vendo hoje, eu vejo que nada rima com nada. O pessoal não se preocupou. Não deu a mínima para a poética do negócio. Para a pétrica, né? Mas no Conto de Senna merecem o céu. As músicas já não são muito assim, não é? Então, sim. Tinha isso, né? A Disney, antigamente, tinha uma ou outra música que eles não se preocupavam tanto. Mas tinha uma preocupação mínima. Mas os estúdios menores, vamos dizer assim, tinham isso. Eles faziam música para encaixar, mas não se preocupavam em rima nada. A música começa. Olha o que fez, você tem sido um cã bem mal. Sete anos de pecado para todos nós. Mal com nós, né? Então... Como o que eu falaria é... Eira, 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 o meu forte é a rima. Exatamente. Mas é divertido. Tem uma história bonitinha também. E assim, para quem gosta da franquia Todos os Cães Merecem o céu, é ótimo, né? Para quem não conhece, eu mesmo vi primeiro o Natal. O Natal compra cachorro para depois ver os outros filmes e compre o VHS, então. Mas a maioria das pessoas é o contrário, né? Conhece os outros filmes e vai atrás desse. Mas, então, para quem não conhece ou não conhece, é um filme bacana. Não sei se é fácil de encontrar, viu? A última vez que eu vi foi no Telecine. Que, numa época de Natal, eles reprisaram. Mas eu não sei se tem algum streaming, não. Ah, parece que tem. Eu não lembro. Eu vi e falei assim, ah, olha, tem aqui. Eu vou rever depois de tantos anos. Mas eu não lembro onde foi. Não sei se foi na Netflix ou no Amazon. Depois eu procuro. E se tiver, eu coloco lá no link. Deixa eu ver agora qual que eu falo. Eu peguei várias animações, mas também queria falar de alguns filmes. Mas vamos começar com as animações. Eu já falei de quebra-nosas. Eu já falei de quebra-nosas. Então, agora eu vou falar... Eu vou falar de Klaus. Pode falar de Klaus. Klaus! Nossa! Isso é muito bom! É. 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 Viu? Alguém concorda comigo. É. 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 Eu gosto também da mensagem no final. Ele dá uma esperança, assim... Eu não vou contar o filme. Vocês vão lá na Netflix. Entram na sua Netflix e descubra Klaus, porque ele merece ser assistido assim sem você saber nada, porque eu fui assistir sem saber nada e eu achei lindo e maravilhoso. Então, vai lá, cuida a animação que é bonita. Além de tudo, ele é bonito. Além de ter história, ele é bonito. Entendeu? Eu ia comentar isso, que você tava falando da parte de roteiro, né? Mas, assim, a animação, além de ser impecável, eu considero ela revolucionária, assim. Porque você traz o que você tem de mais novo em tecnologia, mas, ao mesmo tempo, praticamente uma homenagem à arte 2D, à arte tradicional. Sim. E aquela coisa aí, se o filme é feito à mão, é com tinta ou é... Contador. Contador. É difícil de saber. Eu, quando eu vi, fiquei confuso. Então, é muito bonito. Sobre a história, realmente, eu não vou falar, porque, de frente do ponto de Natal, ele é novo e muita gente não conhece. Então, vale a pena lá conferir. Sim. Sei que ele choveu no grado, mas terminei o filme soluçando de chorar, né? Então, ele chama Klaus e... K. Com K, entendeu? Então, vocês merecem ir lá. Vão lá na Netflix e assistam, porque é um filme maravilhoso, gente. É um filme que concorreu ao Oscar e merecia ganhar. Eu concordo contigo. Inclusive, para a gente falar de injustiçados do Oscar, antes que alguém comente alguma coisa aí, eu adoro Disney, né? Você sabe mais do que ninguém lá. Enquanto eu gosto das animações da Disney, mas eu acho... e Pixar também. Mas nesse ponto, eu acho que o Oscar é bem injusto. Porque muitos anos a Disney e a Pixar levaram tendo concorrentes que mereciam muito ter levado, muito. Por exemplo, o Pé Pequeno, né? É uma animação que eu achei que... Tudo bem que na técnica ela não inovou muito, mas o roteiro dela eu achei sensacional. E a animação também é muito bonita. Então, assim, ele perdeu para um filme que eu discordei muito na época. Não lembro qual foi. Mas, assim, quando eu vi, eu falei assim... Cara, eu fiquei entre dois. Eu achei que tinha que ter levado ou o Pé Pequeno ou o Nacional aqui. Aquele que é bem expressionista, que é o do Tito e os Pássaros. Você assistiu? Não. Eu também não consegui ver o Pé Pequeno. Porque eu vi Abominável antes e eu gostei demais de Abominável. E aí eu fiquei... Abominável é lindo. Mas a gente não vai fugir do assunto. Não, não vamos fugir do assunto, mas assim, não tem nada a ver um com o outro. Mas assista o Pé Pequeno. Porque são totalmente diferentes. Eu comecei a ver duas vezes, aí eu parei. Mas eu vou dar uma chance. Faça isso. Próximo, o meu? Próximo, o seu. Vamos pegar aqui. Vamos pegar um agora que eu não gosto tanto, para variar um pouco. Que é... Os Fantasmos de Escudo. Eu amo esse filme. Como você não gosta muito? Não, então. Não é que eu não goste, né? É assim. As adaptações que eu vi do Conto de Natal é a que eu menos gosto, embora eu goste. Não, não é a que eu menos gosto. A que eu menos gosto, eu já vou falar aqui, porque eu não quero nem ficar falando sobre esse filme. É o Scrooge, que eu não lembro como que é em português, que é com Bill Murray. Que ele é o dono de TV lá, sei lá o que que é. E, cara, eu acho horrível aquela adaptação. Eu acho que nem deveria ser uma adaptação do Conto de Natal aqui. Nem deveria ser considerada. Então, aquela sim. Essa não. Essa aqui, vamos dizer assim, que das que eu gosto é a que eu menos gosto, mas eu gosto. E eu já estou mudando como gosto. Esse é aquele filme que eles usaram a técnica do Expresso Polar, não é? Isso, é ele mesmo, com o Jim Carrey. É esse mesmo que eu gosto. E eu gosto, sim. A primeira coisa que eu não gosto é que eu acho que deveriam ter pego outros atores para fazer os fantasmas. O Jim Carrey ficou ótimo, como o Scrooge. Mas eu acho que eles não precisariam ser os fantasmas também. Acho que poderia ficar muito mais rico se tivessem outras interpretações lá no papel dos fantasmas. Que ele faz, né? Ele faz o Scrooge e faz outros fantasmas. Eu lembrava disso. É. E assim, quando eu vejo... É aquela coisa que eu falo, poxa, poderia tanto... Tem tantos atores que ficariam tão bons nesses papéis. Não que ele não fique, mas já que ele é o Scrooge, Poderiam ter aberto espaço para outros mostrarem o talento como outros fantasmas, né? Como os fantasmas. O Scrooge não é fantasmas. Mas enfim. E assim, eu achei ele muito... Apesar de ele ter sido divulgado como talvez a adaptação mais fiel ao livro... Não sei. Realmente. É bem fiel ao livro, sim. Inclusive, é a aparência do Scrooge, né? Porque no livro ele é mesmo. Magro, sim. Mas... Também, sim. Mas eu acho que ele é menos sensível que os outros. Tanto é que não é você meu. Você me conhece. Sabe o quanto eu me emociono. Fala-se com os filmes. E com esse, apesar de eu ter, sim, sentido uma emoçãozinha, eu não chorei. Não cheguei a chorar. E para eu não chorar com o Enquanto de Natal, é difícil. E eu choro com o Enquanto de Natal, então? É assim. Eu não chorei. Só teve dois Scrooge que não me fizeram chorar. Foi esse e o do Bill Murray. Só que assim, eu gosto desse e me emocionei com ele, sim, embora eu não tenha chorado. O do Bill Murray eu não gosto. Quem quiser assistir só para ver do que eu estou falando, veja lá. Ah, e outra coisa que eu não gosto desse, mas é que nada a ver com a Disney, é o título. Gente, de quem é a ideia de eu colocar o título Os Fantasmos de Scrooge? Sabe? É um conto de Natal. Eu fico com vontade de jogar isso aqui quando eu leio esse título. É muito ruim. Eu não gosto do nome. Não tem nada. Hã? Eu não gosto do nome, não. Tanto que ele nem apareceu na lista de filmes de Natal quando eu fui procurar. Ah, Dudu. Então. Pois é. Tá aí o motivo. Ah, não. Assim. Porque o filme, a história não é sobre os fantasmas. É sobre o Scrooge e sobre a redenção dele. Então... Um dia você coloca uma coisa com o Scrooge que não fosse fantasmas. Eu sou de... Assim, para mim, tá? Aí... Se eles quiseram fazer a adaptação mais fiel ao livro, eles tinham que manter o título do livro, que nem nos Estados Unidos, né? A Christmas Carol. Então, assim, aí eles lançaram o filme mais fiel ao livro e colocam o título aqui no Brasil dos fantasmas de Scrooge. Mas... O que é que você vai falar de um lugar que coloca o Galinho Chicken Little como o nome de um filme também, né? Não vamos falar sobre títulos, não. Vamos pro próximo que... A gente tem que fazer um vídeo sobre títulos BR que são muito ruins. Eu topo, quando você quiser. Eu vou ter que pegar um caderno grande pra fazer a lista. O livro é muito ruim, gente. Galinho... Galinho... Olha... Ai, meu Deus. É bom... Eu já ia falar outro, mas não vamos fugir do assunto, não. No vídeo que a gente fizer aqui sobre títulos, eu vou trazer partes. Beleza. Eu gosto de passar raiva. Eu gosto de passar raiva. Ah! Adorei! Eu gosto de... Eu gosto de... Eu acho engraçado. Ai, ai. Vamos lá. Deixa eu ver. O que eu separei aqui? É... Choros... Ah! Eu comecei a assistir... Eu vi no cinema. Sozinha. O ano passado. E eu comecei a assistir ontem e parei. Que é a animação de Grinch. Eu não podia deixar. Ah, nossa. Com os desenhos... Que é tipo o original do Dr. Seuss, né? Seuss? Seuss, isso. Ficou igualzinho, igualzinho. Tudo bem que eu... Você falou um pouco, um pouco, né? Não, o filme. Grande. Da Universal. Ah, tá. Você achou que ficou parecido com os desenhos dos filmes? Você achou? Não. Como foi? Parece bastante. Adoro. E acho que parece bastante. Mas os que parecem bem mais são os do Curta, dos anos 70 lá. É. O Curta aparece mais, concordo. Porque... Parece que eles pegaram o desenho do livro e só animaram. Sim. É... Por isso que eu achei que você estava falando dele. Mas... Continua falando do Universal que eu adoro. Falei. Então... Só que eu passei... Eu comecei a ver ontem e eu passei metade da introdução do filme pensando... Como é que será que é a vila dos Ken quando não é Natal? Que estava tão decorada. Tão decorada que eu fiquei pensando... Ah, para quem não conhece a história do Grinch, né? Ele é um ser que nasceu... Que é da... Ele vive na terra dos Ken. Me corrija se eu estiver errada, Tom. E aí... Só que ele é verde. Ele é diferente dos outros Ken. Dos Ken, né? E ele não gosta muito de Natal. E os Ken adoram Natal. E aí diz que é porque ele não gosta de Natal. Porque o coração dele é muito pequeno. Sim. Duas vezes menor que eu adoro Natal. E aí diz que ele quer roubar o Natal. E aí ele rouba o Natal. Só que aí ele percebe que o Natal não era só aquilo que ele queria. E aí vocês assistem o filme. Tem na... No Prime. Tem... Se eu não me engano, esse tem no Prime e na Netflix. Mas tem no Prime, certo? Tem no Prime, certo? Hum? Sério? Eu acho que tem no Netflix. Não sabia. Eu acho que tem no Netflix. O livro começa ali com... Every Who in Whoville liked Christmas a lot. But a Grinch, who lived a lot of Whoville, did not. Porque ele não morava na Quemlândia. Ele morava numa montanha ao norte da Quemlândia. É, numa montanha que é meio estranha. Isso. Com o cachorrinho dele lá. Não, o nome do cachorro? Eu não lembro o nome do cachorro. Mas eu acho a coisa mais fofa. Porque o cachorro emputra. Não, o cachorro faz o café. O cachorro faz tudo. Tudo é o cachorro. E o cachorro quer tocar a bateria junto com o órgão dele. Ele não deixa. Gente... E assim... Eu gosto muito desse Grinch. Um dos motivos é que eu achei que a... Você tem lá o personagem do Dr. Seuss, como você disse. É realmente bem parecido. Mas você, ao mesmo tempo, tem um pouco do Benedict Cumberbatch. Que é o que faz a voz dele no original. Quando eu vi o trailer, eu falei... Gente, é o Sherlock. É o que? É o Doutor Estranho. Eu achei que incorporou um pouquinho. Né? É. Tá. Faz sentido. Quando ele tá bravo lá. É. Sim. A voz combinou bastante, né? Aquela voz grave que o Benedict Cumberbatch. Ele faz umas dublagens boas. Ele dublando é muito bom. Eu gosto. Sim. E outra coisa sobre... Ah, então... Você vai falar sobre os outros Grinch ou não? Não. Eu gosto... Eu assisti o filme do Jim Carrey. Assim, eu gosto do filme. Se estiver passando, eu assisto. Mas eu prefiro o desenho. Você não gosta do filme? Não gosto. E assim, aí é bem contraditório. Porque eu gosto muito do Jim Carrey, como o Grinch. Eu achei que ele fez muito bem. Eu gosto da maioria das atuações do Jim Carrey. Eu gosto bastante. E eu achei que, como o Grinch, ele ficou muito bom. Só que assim, pra mim, o filme perdeu a essência. É diferente do da Universal, que eles criaram coisas pra deixar um longa. Porque o livro é um curta, realmente. Você lê em 15 minutos. Mas assim, você pode prolongar, mas contanto que você não perca a essência. E o do Jim Carrey, eu achei que o roteiro ficou ruim, perdeu. Aquela coisa de ter sido esquecido na árvore de Natal. E ter aquela rixa como prefeito, que não tem nada a ver de criança. A rixa como prefeito é a coisa que eu menos gosto no filme. Não. Então, essas coisas... Aí assim, a mensagem que é contra o consumismo, pra mim, se perdeu. No da Universal, eu não achei que aconteceu isso. Mas no do Jim Carrey, o que eu menos lembro é a mensagem de que o que não importa, o que importa não são os presentes. É o espírito natalino. Que essa é a mensagem do Clint, né? Que o Natal... Nossa, só de falar isso já me arrepiei. Que o Natal não são os presentes. No filme, no desenho, com uma cena eles conseguem mostrar isso. Porque a prefeita vai lá e traz uma árvore enorme, cheia de... sei lá o que é dirigível, avião, pra colocar lá. Porque ela quer o Natal maior. Três vezes maior. E no filme, eu achei que não ficou claro isso. Que o... Que eles estão... É muito... E eles esqueceram que é o Natal. A menininha lá... Ah, sem dúvida. Isso. Sem dúvida. Não parece que ela tá procurando o que que é o... Que ela tá indo atrás do Natal, sabe? Sei lá, eu achei que faltou alguma coisa. Depois que eu vi o desenho, eu tive a sensação de que o filme tava faltando alguma coisa. Então... O... O livro... É super simples ali. A Cindy Lou realmente aparece, mas assim, não tem uma... Porque é sobre o Grinch. E sobre o consumismo. Então assim, a parte mais bonita do livro é uma cena que o Dr. Seuss ilustra lá. Que é justamente a parte que fala. Que quando o Grinch tá lá no topo e vê eles comemorando. Aí fala assim... Então ele percebeu que o Natal não era um presente. O Natal era algo mais. Eu falo e me emociono. Porque é algo mais, né? Então assim, o filme do Jim Carrey não deixou essa sensação aqui lá. Pelo menos pra mim. E as outras versões, sim. O livro, a animação do Chuck Jones. Aquela animação dos anos 70. É do animador que fazia os Louie Tunes. Ele animou. É. E aí vem a da Universal. E também consegue fazer uma versão diferente, mas muito boa. E aí a do Jim Carrey fica meio fora. Embora... Quero reforçar que eu gosto muito da atuação. Eu gosto do Jim Carrey no filme. Não gosto daquela parte do prefeito. Acho muito chata. E... Eu não gosto daquele negócio de estar na escola. E aí ele se zoado. E ele sofre bullying. Não, não, não. Olha... Então... Sabe por quê? Porque isso vai contra o livro. Porque o livro fala que o Grinch era do jeito que era. Não era por causa disso. Era porque o coração dele era duas vezes menor do que o dos outros. Só que quando ele vê aquela cena... É. O coração dele... Cresce. Não porque ele sofreu bullying. Ele era traumatizado e as pessoas não gostavam dele. E achavam ele estranho porque ele era verde. Então, sabe? É... Coisas de... Mas... Desculpa. Eu acabei entrando pra caramba aqui na sua dica. Porque o Grinch é... É... Eu gosto tanto do Grinch como eu gosto do Conto de Natal. É que ele tem menos versões pra eu ver. Ah... Você quer ver o Grinch é dos Ken sem ser em Natal? Assiste o filme do Horton. Qual? O Horton e o Mundo dos Ken. É a Kenlandia. É o mesmo lugar. Ah... Vou assistir. É... Você sabe que o elefante ouve o... O elefante ouve o... Ah... O elefante. É... Então... É esse... É outra adaptação. Eu gosto. Essa eu gosto... Gosto razoavelmente. Embora tenha outras melhores. Mas a adaptação da Universal é... É... É bem legal. E... Não perde a essência. Tem alguma... Uma ou outra piadinha no filme que eu não gosto muito. Mas não vou ficar falando porque não é de Natal. Mas assista. Horton e o Mundo dos Ken, porque lá tem a Kenlandia sem ser em época de Natal. Sua vez. Olha, eu tô falando tanto que parece que é sempre minha vez aqui. Goste. Goste. Vou pegar o... Não. Ainda tenho dois pra eu mostrar aqui. Então vamos para este que eu gosto bastante. Goste. O Cântico de Natal dos Simpsons. Goste. É muito legal. É muito... Assim, não tem muito o que eu falar de história porque sempre é uma versão do conto de Natal, né? Embora cada um tenha sua particularidade Esse aqui, por exemplo O Fred, ele vai Interpretar o Scrooge em uma peça Em uma peça de teatro Só que sobe a cabeça dele Por ser o papel principal E ele, sem perceber Acaba ficando Com a personalidade do Scrooge De não dar importância pra ninguém Só pra ele mesmo Ele não quer saber de nada, só do papel do Scrooge É, é Eles fazem, eles interpretam É isso mesmo Deixa eu ver se Porque eu não lembro se o Barnet é um fantasma Ou se ele é Não deixa de ser um fantasma, eu não lembro se ele é um dos fantasmas Do presente, passado, ou se ele é o O Jacob Marley Com as correntes, eu não tô lembrado O que? O Marley, o sócio do Scrooge Que vem com as correntes Em toda versão ele aparece correntado com os cofres Ou ele é um dos fantasmas Ou ele é um dos fantasmas Ou ele é o Marley, que é um fantasma também É que sempre que você fala dos fantasmas Eu penso no do presente, passado e futuro, né? Mas eu tava pensando em esses Eu tava pensando no presente, passado e futuro É, eu não lembro Porque faz um tempão que eu assisti Pra mim marcou muito É o fato de não ser exatamente Tipo assim, não é só uma versão com personagens Tipo a da Disney Que pega os personagens pra interpretar os papéis Aqui é uma história nova Em que vai ter uma peça do Scrooge Mas que acontece a história paralelo E parecida com a dele, né? Então, mostra É, e assim E no meio da apresentação O Fred Se Tem a O arrependimento A redenção Então É É divertido Não sei se é fácil de encontrar também esse Esse aqui eu só vi em DVD Depois eu vou procurar Tudo que eu tô mostrando aqui Depois eu vou procurar se tem streaming E coloco lá Se não tiver a fala Gente, infelizmente eu não achei Mas espero que Deve ser nas americanas Às vezes a gente acha esses DVDs Nas lojas americanas Verdade Verdade Ah, é verdade O título original Que é a Flintstone's Christmas Carol, né? É Carol Carol é tipo cantiga de Natal, né? É cantiga É cântico mesmo Então esse aqui seria o título mais O cântico de Natal dos Flintstones O conto de Natal Que a gente realmente Geralmente vê com esse título Seria o cântico de Natal O título Fian Sim Então fala Fala pra Disney Aprender aí com a Com a Hanna-Barbera Títulos Parecidos com os verdadeiros Ai, meu Deus Vamos lá Ai, deixa eu ver Animação Animação Não, animação não Eu quero falar de A Origem dos Guardianes Nunca assisti este Nunca assisti Lali Carol coloca aqui Em hoje de pessoa É Você sabe que Às vezes eu passo por ele Nas recomendações E Só que não é época de Natal Aí eu falo Ah, na época do Natal eu não vejo Ai, eu assisto A Páscoa no Natal Quando dá Eu adoro esse filme Eu sou apaixonada Dá pra assistir na Páscoa Porque tem a Páscoa Inclusive Quem faz a voz Do coelhinho da Páscoa É o Hugh Jackman Porque o coelhinho É australiano Ele tem um Ele faz com a voz O sotaque original dele É muito lindo Ó, desafio Já vou colocar um desafio Pra mim mesmo aqui Até o Natal deste ano Eu vou assistir A Origem dos Guardiões E vou ver O Quebrenosos Lá na praia A Origem dos Guardiões Eu acho que tem nos dois Mas fala um pouco Sobre esse filme Porque eu não conheço nada Então É assim Você conhece o Jack Frost? Tem o Jack Frost Jack Frost Ele sofre Porque ele quer brincar Com as crianças Mas ninguém vê ele Ninguém lembra dele Ninguém sabe dele Até que alguém Fala do Jack Frost E fala da lenda Do Jack Frost Que ele Ele traz a neve E aí Traz o dia de neve Pra você brincar E aí Ele cita O Homem na Lua Conversa com ele E fala E Leva ele até Os outros guardiões Aí Só que Ele não quer ser um guardião Só que aí Ele Descobre Tem uma Ameaça nova O Homem na Lua Conta pros guardiões Que tem uma ameaça nova Que é o O Homem da Lua Sombra Preta lá Que eu não vou lembrar o nome Que ele traz Pesadelos E tem os Dentre os guardiões Estão O Papai Noel O Coelhinho da Páscoa A Fada do Dente E o Sandman O Sandman Ele traz os sonhos Ele não fala Ele Ele transforma lá A areia Pra se comunicar E Ele é O Exatamente o oposto Do cara Do cara negro lá Das sombras E o cara Das sombras Quer fazer Com que as crianças Parem de acreditar Nos guardiões Pra eles perderem A força deles E ficarem com medo Quanto mais medo As crianças têm Mais força ele tem E o Homem na Lua E o Homem na Lua Dá pro Jack Ser o Quinto Guardião Né? Quinto Guardião Pra ele Ajudar os outros Guardiões E aí Primeiro Ele destrói a Páscoa O Homem Malvado lá Destrói a Páscoa Depois ele faz Os dentinhos Não serem pegos E as crianças Não vão acreditando mais E se as crianças Quanto mais medo As crianças têm Menos sonhos Elas têm E aí o Sandman Perde a força também Aí o Jack Descobre Que uma criança Vê ele E aí Ela começa a acreditar Nele Porque ela viu E aí Ele traz Ele Ele tem um poder Com as crianças Porque todos os O Papai Noel Diz que ele tem que Descobrir o mojo Dele O mojo do Papai Noel É que ele consegue Ver Beleza Ele é um homem Grandão Que tem uma Criancinha dentro E o Jack Eu não vou contar O mojo do Jack Mas o Coelhinho Encontra o mojo Dele também Que o mojo dele A Páscoa É sobre trazer Esperança Né E as crianças Elas encontram O ovo Elas Renascem Tudo Tem uma mensagem Bonita Sobre a Páscoa Também Por isso que eu falei É um filme Da Páscoa Também Porque tem uma Mensagem bonita E aí Eles Eles tem que lutar Contra o carinho Ah e tal Para as crianças Acreditarem E aí o Jack Consegue fazer As crianças É Como Como é que eu conto Isso sem contar Tudo O Jack O Jack O Jack Tem que descobrir Um pouco Do passado Dele Para ele entender Que ele é sim Um guardião E que ele tem Uma coisa Que os outros Não tem E que faz ele Especial também E aí Quando ele descobre Ele consegue ajudar Os guardiães Ah Eu vou ver Eu falei para você Não contar Com medo de você Dar o O spoiler final Eu também tenho medo De isso às vezes Ai Cuidado Cuidado Mas eu acho ele Muito lindo E Eu gosto do Jack Frost É um personagem Que eu gosto E não tem muitos filmes Que mostram ele bom Normalmente ele é vilão É Geralmente é mesmo Por isso que eu falei Porque você contou Ele é o protagonista Desse filme Então praticamente Ele é o protagonista Do filme E eu adoro ele Então para mim Ficou Ai Especial Porque eu gostava Já do Jack Frost De um desenho Que passava O pequeno urso Era no horário Do pequeno urso Não lembro se Era com o pequeno urso Mas era no mesmo No mesmo No mesmo Horário lá Da cultura E Ele não era malvado No desenho E aí Toda adaptação Que eu vejo Papai Noel Meu papai é Noel Tudo quanto é coisa O Jack é malvado Tipo Tipo o Jack Espírito Mas eu não acho ele malvado Mas ele não Eu não acho ele malvado Para mim Não é isso Ele traz a neve E a neve É Com a neve Vem o Natal Lá no No espérito Né Então Sim Eu acho que neve Tem tudo a ver com o Natal É É verdade É verdade Eu mesmo vou fazer um monte De sabão aqui Para jogar na casa De 24 Eu vou Pronto agora sim Fazer um Jack Frost De sabão Mas você Eu vou Vou assistir Assista Assista Eu acho que tem a sua vibe E aí eu já aproveito Então Que eu estava com Uma adaptação De um conto de Natal Meio diferente Que eu falei assim Como é que eu vou dar Essa dica lá Então agora você falou Sobre esse filme Que tem De Páscoa e tal Acho que dá para encaixar aqui É mais uma curiosidade Né É Eu gosto bastante Porque É uma adaptação De um conto de Natal Mas é Um conto de Páscoa É o nome do filme O nome do filme É um desenho animado Não sei se você assistiu Os Vegetais Passava na No SBT Eram Tinha o Bob O Tomate E Larry O Pepino Não conhece? Não É Acho que são Porque na verdade Não é muito Da minha época Desde a sua cultura É Acho que é Para quem foi Criança mesmo Assim Em 2005 Acho Ah É da mesma turma Que assistia Aquele desenho Da laranja Deve ser Deve ser Porque assim É porque eu Tenho 35 anos Mas continuo Assistindo os desenhos De criancinhas Até hoje Então eu conheço Então eu conheci Os Vegetais E assim Os Vegetais Eles São Parte de um desenho Cristão Né Que é feito Por cristãos Para cristãos Mas que ao mesmo tempo Serve para todos os públicos Também Inclusive o SBT Ele tirava Ele cortava Parte dos versículos Porque no final De cada desenho Tinha um versículo Que eles ensinavam Para as crianças E aí o SBT Por ser algo Vamos dizer que é um nicho Dá para se dizer assim Né Acho que ele tirava Para que pudesse ser Apresentado para todas as crianças Porque embora tenha Essa pegada Né Mais Voltado para o público Evangelico Cristão É Se você tirar A parte do versículo É um desenho infantil Como todos os outros Com aventura Com referência pop De Indiana Jones Star Wars Tem paródia De tudo isso Enfim E aí fizeram Fizeram Um Um média metragem Não é meio longo Nem curto Fizeram um desenho Que tem uns 40 minutos Acho Que é um conto de Páscoa Que é a história Do Scrooge Mas ao invés De ser no Natal É na Páscoa Que é o dono De uma fábrica De chocolate Que quer destruir Uma igreja Para ter mais lucro E aí Vem Vem uma É uma Um anjinho Eu acho Uma anjinha E mostra para ele O passado Assim como O conto de Natal Mostra para ele O passado dele O presente do futuro Então Mas esse Não separa Tipo O presente O passado do futuro Não É só É só A anjinha lá Que mostra os três Não tem um Para cada É uma das diferenças Né Que Que apesar De Da história Tem o funcionário O Cratch É o Bob O Tomate O Scrooge É o É o Picles É o É o Senhor É Cara Eu não esqueci o nome dele Esqueci o nome dele É um nome meio complicado Mas ele é um Scrooge E tem assim Então assim É uma adaptação bem diferente E por que eu trouxe aqui? Porque eu achei que é uma curiosidade Que é algo Que saiu da época Deixou de ser Natal Para ser Páscoa Mas que se você assistir Sem saber Você vai reconhecer De cara Que é o Scrooge Isso é uma prova De que dá para você adaptar a história Para vários Para vários Tanto que tem aquele Minhas adoráveis Ex-namoradas Ele é Verdade Eu nunca assisti Eu vi o trailer Mas eu não gosto muito De comédia romântica Então Mas eu vi Quando eu vi o trailer Eu falei Isso aí é Scrooge Eu vi que é bom O melhor Só que ele Ele é É diferente Porque ele é criado Pelo Pelo Tio E o tio É como se fosse o Scrooge Ele só Só tá Meio que traumatizado Assim Entendeu? Ah Entendi Tio é que Tinha aquela vida Meio Entendeu? Que tinha os pensamentos Os pensamentos errados Lá E aí passou pra ele Quando ele era criança E ele cresceu Meio que com isso Porque ele era traumatizado Ah Então bem diferente Do nosso filme Na história Eu ia falar Que era o Michael Douglas Tem o Michael Douglas? Sim Ele faz o tipo Agora eu vou assistir Se tem o Michael Douglas Eu vou assistir Porque agora Eu acho que Tem muita vibe De um Scrooge Né? Se eu fosse fazer um filme Da função de Natal O meu Scrooge Seria o Michael Douglas E E os Os O O Fantasma do Futuro Não ia falar São duas coisas Que eu tenho certeza O meu O Fantasma do Futuro Não falaria Também Mas o O Scrooge Seria O Hill Glory É Hill Glory Né? É assim que se fala É o Dr. House Dr. House É que eu tava Que eu sempre quis ver Eu sempre quis ver um filme O Outro vídeo que eu preciso fazer Versões do Sherlock Que eu gosto Que tem 300 Nossa Vamos Eu topo Olha Tem vários A gente vai ter um vídeo por mês aqui Colados Vai ser o dia da colada Ai meu Deus Deixa eu ver Minha última indicação Senão nós vamos ficar aqui eternamente Sim Né? Eu vou falar de um que não é animação E que eu vi E aí eu já faço um em dois Eu vou falar de Um Duende em Nova York Que é uma comédia E é muito bom Eu não gosto Eu não sou muito fã do Will Ferrell Eu gosto do Will Ferrell Mas eu adoro esse filme Porque ele tem Ele é diferente Ele tem uma Uma mensagem No final de Natal E tal Também Eu não sou muito fã do elenco No geral Eu só gosto do ator Que faz o pai dele Eu adoro o ator Que faz o pai dele Que é o James Caan Que é ator de É Ele fez O Poderoso Chefão Ele fez Ele fazia muito É Faroeste Essas coisas Meu pai gosta de Faroeste Então eu lembro dele Também por causa disso E eu gosto muito dele Nesse filme E eu assisti Um documentário Tem um documentário Na Netflix Que chama Filmes que marcaram a época Que nem o que tem O Brinquedos Que marcaram a época A série que marcaram a época Sabe? Tem que fizeram Uma temporada especial De Natal E aí Eles fizeram Dois filmes Dois episódios Um Duende em Nova York E Um Estranho Mundo de Jack Eu recomendo Os dois episódios também Aproveitando Fazendo uma menção honrosa Porque é muito legal E aí eu descobri Várias Várias coisas Que eu não sabia Sobre o filme Primeiro que eu não sabia Que o filme Era dirigido Pelo John Fravó Que era o segundo filme Do John Fravó E que ele fez Foi um dos motivos Do filme ter saído Porque ele tomou Todas as decisões Que deram certo No filme Porque ninguém Queria fazer o filme E eu descobri Isso e eu fiquei Gostei mais do filme Não sei porquê Mas eu passei A gostar mais do filme Eu descobri Que o roteirista Ele fez o filme Pro pai dele Ele escreveu o filme Pro pai dele Que era um filme Ele queria que fosse Um filme de filho e pai Que é Porque o duende O personagem do Farrell Vai procurar o pai dele Quando ele Foi deixado lá na Na ilha Lá na terra do Papai Noel E aí Ele vai fazer o pai dele Em Nova York Então ele passa Basicamente o filme inteiro Tentando Se relacionar com o pai dele E aí O pai dele não quer ele Porque ele é um cara enorme Desajeitado Que na verdade É uma criança E há uma criança Em todos os filmes dele Ele é grande Desajeitado Um duende em Nova York É um filme que Eu não dava nada Por ele Mas aí eu assisti Esse documentário E eu vou assistir O filme de novo E eu gosto Eu sempre gostei Da mensagem No final do filme Então acho que vale Só pela mensagem No final do filme Já vale assistir Entendeu Porque eu acho Que Natal Tem tudo a ver Com isso De você Se aproximar Das pessoas Que você gosta E tal Então acho que Isso é uma história De pai e filho E eu chorei Com o documentário Gente Entendeu Eu chorei Com o documentário Do filmes Que marcaram A época Natal Porque O roteirista Falando Como ele Se inspirou Para fazer Era muito lindo Então assiste Também O documentário Da Netflix Tem Acho que Uma hora Vinte minutos É curtinho O do Jack É muito legal Também O do Jack E você ia falar Do Jack? Eu vou fazer Uma mensagem honrosa Ao stream Do Jack Acho que você ia falar Do Jack Porque Eu já falei Dele no filme De animações De terror E eu falei Que eu ia falar De novo No filme De animações De Natal Então Depois de assistir Esse documentário Eu fiquei Com mais informações Ainda Eu já sabia Que o filme Não era Dirigido Pelo Tim Burton É pelo Henry Selick De Coraline Mas aí Eu descobri Outras coisas O Tim Burton Estava filmando O Batman O Retorno E ele não tem Ele Passava Ele não tem Nada a ver Assim com a produção Exatamente O filme É baseado No storyboard Que ele deixou Na Disney Quando ele Trabalhava lá Ele foi demitido Na verdade Mais ou menos Mais ou menos Ele escreveu um livro Um livro infantil Que inclusive eu tenho Porque quando ele veio aqui no Brasil Eu tentei pegar o autógrafo E não consegui Então ele escreveu Esse livro infantil Sobre o Jack Esqueleto Só que Realmente Ele fez o storyboard Mas quem dirigiu E foi O principal da produção Foi realmente O diretor De economia E ele E ele tava filmando O Batman E o O cara Que fazia As esculturas De De stop motion Pra ele Também estava No Batman Então O que que o cara fazia O cara Ai O cara Eles tinham Um design de produção Não sei o que lá Taylor A Carol vai descobrir O nome Vai colocar aqui E aí E aí Ele Só que o O outro O cara O Henry O outro Cara lá Do trio Eles eram Um trio Henry Selleck O Tim Burton E o outro Cara O Rick Alguma coisa Ele Tava Fazendo Batman E uma vez Por semana Ele ia pra São Francisco Onde era a produção Do Do Estranho Onde Jack Pra Pra Ver Pra ver As coisas E ele passava Ele passava O Os desenhos A ideia O que que Como era pra fazer Os personagens Por fax E aí Os Quem tava em São Francisco Fazia As artes Mandava pra ele Ele corrigia Mandava por fax E basicamente Eles ficaram nessa E eles não tinham roteiro Porque o cara Que fez Fazer o roteiro Era o O roteirista De Os fantasmas Se divertem E o cara Não fez o roteiro E aí Fez o roteiro Muito ruim E aí A roteirista De Edward Mãos de tesoura Fez O roteiro Baseado Nas músicas Do namorado Dela Que era O que é O cara Que faz As trilhas Sonoras Dos filmes Do Tim Burton Até hoje O Daniel Isso E ele fez A voz Cantada Do 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 Jack Mas ele Não era muito Bom ator Então Ele foi Assim Convidado Ele Explicaram pra ele Que ele era Um ator E colocaram O ex-marido Da Susan Sarandon O Christian Sarandon Pra fazer a voz Do Jack Quando Quanta coisa Eu não sabia De quase nada Disso Nossa E eu sou Contra Tudo assim Do documentário Se vocês assistirem Vocês vão ficar doidos Eu achei a maior Antes de você ter colocado O nome O título Do filme Como Tim Burton Aí o resto Do título Então Então Ele se encontrou É Só que assim Se você for ver Por isso que eu reforcei aqui Eu não sei Eu posso até estar errado Mas a questão do livro Por quê? Quando alguém Faz um filme Baseado num livro De uma pessoa Por mais que não seja A pessoa que dirige Aparece escrito lá Você pega A fábrica de chocolate Aqui no Brasil não Mas lá É Road Dolls E o título do filme Matilda Road Dolls Matilda Entendeu? Você tem o nome Do autor do livro Não sempre Claro Mas dependendo do caso Não sei se há alguma Exigência do próprio autor Não sei Eu já não sei dizer Mas tem alguns filmes Que você tem o nome Do autor Antes Do título do filme E aí Mas não sei se tem o nome Foi assim Não foi? Não Colocaram o filme Pra lançar Só que aí As crianças Não estavam entendendo Se era um filme De Natal Se era um filme De Halloween O que que era aquilo? O filme ficou Duas semanas Duas Duas semanas Nossa E deu Foi um flop Bem feio Aí pra tentar Pra tentar melhorar Porque o Tim Burton Todo mundo queria Filme do Tim Burton Ele tava em alta Ele ia lançar o Batman Aí eles colocaram O título Pra atrair gente Ai olha Eu não sabia disso Eu achava Que era o tecido dele O livro Porque assim Eu posso estar até errado Mas até onde Eu tinha visto Eu tinha lido Sobre A primeira coisa Do Jack De tudo que aconteceu Foi esse livro infantil Tanto é que quando eu li Ele é bem diferente Viu? Da animação É bem curtinho A história Tem vários Que não tem lá Porque quem fez Os desenhos Foram os outros Foi o O terceiro elemento Lá Que eu não lembro o nome É a mesma coisa De eles pegarem Um livro Uma historinha Genérica Assim E transformar Em uma coisa Totalmente diferente Vai ficar Vai aparecer outra coisa Eu gostei do livro Eu gostei bastante Do livro infantil Mas assim A animação É muito melhor Tanto que A animação Ela é base As músicas O cara que fez As músicas Ele Ele fez Muitas coisas Muito do dilema Do Jack De não estar Ai Eu não quero mais ser O rei do Halloween Não sei o que Não sei o que lá É porque ele não queria Mais ser vocalista Da banda que ele era Vocalista Olha que demais Gente Não sabia disso Isso tem muito sentido Quando colocaram Uma pessoa Para fazer a voz Porque Ele Muito treino Jack Sim Nossa Que joia A série A Carol Que é de Edward's Mão de Tesouro Eu descobri tudo isso No documental Gente Vocês vão pirar Eu fiz assim Ah não Agora Agora eu quero assim Já queria ver Depois das coisas que você falou E depois eu vou rever Porque eu li um pouco Sobre o Estrela Mundo de Jack Na época Porque eu fiz um trabalho Sobre O meu TCC na faculdade Foi o Espressivismo Na obra do Tim Burton Então quando eu li Sobre o Mundo de Jack Eu vi algumas coisas Que você está falando Mas Nada perto de tudo Isso que você está me falando Então a fonte que eu li Deixou muito a desejar Ah é que eles entrevistaram As pessoas Entrevistaram em Rissell Que entrevistaram Que pegaram entrevistas De outras épocas E tal A mulher Leva eles lá Na casa Que eles Fizeram as músicas Ela escreveu Porque eles moravam juntos O roteirista E o cara Moravam juntos Na época Aí E ela ficou com raiva Porque chamaram O outro cara E não ela Já que ela Já estava lá Nossa Olha O filme Cheio de Tribulações Caramba E com tudo isso Ainda saiu um filme tão bom Imagina se fosse Harmonia Não é? Nossa E eu achei incrível Porque eles não tinham roteiro Eles estavam trabalhando Só com as músicas Aí Quando eles finalmente Têm um roteiro Tipo O cara O diretor O RCL Que começa a mudar Um monte de coisa E a mulher A roteirista Ficou fula Porque ele estava mudando O roteiro dela Nossa Gente Calma Mas é Que ele falou assim Algumas coisas Não funcionavam Na animação Então eu tive que mudar É Então Tem isso É complicado Olha Trabalhar com equipe Não é fácil Às vezes eu trabalho Em parceria Fazendo algum quadrinho Ou Um livro Às vezes eu ilustro E assim Duas pessoas Envolvidas Às vezes Já tem conflito Imagina uma equipe Né Eu aproveito para falar Que duas pessoas Antes de um casamento Precisa ter um terceiro Para intervir Nesse caso Quem interveio No roteirista E na E na Animadora Foi O cara da produção Ele foi lá e falou Não Tem que mudar isso Por causa disso Não Deixa desse jeito Ele que fazia O negócio Entendeu Entendi Entendi E uma curiosidade sobre isso Você sabe que o Daniel Daniel Também faz o Bonjangles No Noivo Cadáver Ele faz quem? Bonjangles É o Esqueleto Que canta a música Da Noivo Cadáver No meio do filme Ah Eu não sabia É o Jack Cantando ali também Só que é uma voz Muito mais rouca Ai que legal Caras de contas Ação da tensão O que de vocês Tiveram audição Lembra? Vou contar a história Melancólica demais De uma noiva cadáver Sedenta de paz E vamos agora finalizar Esse vídeo de Natal Com música de Halloween Maravilhoso Não Porque eu tenho um Vai encerrar aqui Vai encerrar com o Natal Qual que é esse? Ah com os mantos Eu gosto dele Eu gosto dele Essa adaptação é muito boa É o Michael Caine Michael Caine Fazendo Scrooge Ah sim Olha ele aqui Ah ele fica ótimo De Scrooge também Maravilhoso E aí assim Mas eu tô pensando O Michael Douglas Sem Scrooge Tinha que ser em inglês Ah mas É Mas o Michael Douglas Deve ser um bom Scrooge também E assim Ele tem uma pinta De Scrooge Gosto muito Do elenco todo Tanto os Muppets Como O Michael Caine Fizeram personagens Memoráveis Assim A minha única ressalva Sobre os personagens aqui É o Jacob Marley Que é feito Pelos dois Velhos rabugentes Lados Muppets Então eles são Marley e Marley São dois Acorrentados Ao invés de um Sabe aqueles dois velhos Que ficam sempre No balcão reclamando Falando assim Ah é melhor Que não tivesse vindo Estava tentando Para quem eram Os Muppets Esses Muppets Que você estava falando Ah é Então Eles São aqueles dois velhos Que ficam no balcão Dos Muppets Sempre E aí colocaram eles Para fazer os sócios Do Scrooge E aí eu não gosto muito Não Porque Sei lá Para mim É muito É muito forte Uma das minhas cenas Favoritas Em todos os contos De natais É a cena Do Jacob Marley Para mim É muito forte Quando ele chega Acorrentado Da Disney É o Pateta Que é muito engraçado Ele chega com Um cofrigo de porquinho Na corrente Então É sempre muito bom Ah gente É assim Como você deu Dica dupla Já aproveitando também Uma A minha segunda favorita Não é dos Muppets Eu gosto muito Mas não é a minha segunda A minha segunda favorita É um musical Que a BBC fez Inspirado Numa peça de teatro Que quem fez as músicas Foi o Alan Menk Que fez várias músicas Da Tia Até aí Então Eu ouço isso O ano inteiro As músicas São muito legais E assim E o Marley Na versão Aí tem a versão Para teatro Que eu não achei Na internet Pelo menos Com o original Mas a versão Para a TV Que a BBC fez Quem faz o Scrooge Era o cara Que fazia o Fraser Na série de TV E eu esqueci O nome dele agora Fraser Tinha uma série Fraser É Tinha uma série Na Sony Eu acho E qual era o nome dele Eu não lembro Ele faz um Scrooge Maravilhoso Mas o melhor Desse filme Para mim É o Jacob Marley Que é interpretado Pelo Jason Alexander Que era o George Constance Em Seinfeld Meu Ele é muito bom Ele é muito bom A música dele é maravilhosa Que é Link by Link Que é elo a elo Da corrente Aí ele canta Todo acorrentado Então essa cena Então essa cena do Marley Para mim É sempre Uma das Favoritas E a dos Muppets Deixou a desejar Por isso que eu não gosto Muito dessa cena Mas o resto Fica muito bom Tá procurando aí? Tô tentando achar Esse Fraser Mas fica vendo É Como é que é Fraser? F-R-A-S-I-E-R Ah, é com A Fraser B6 Série Ah, tá Eu tava pondo errado Lógico que não ia achar Qual é o nome do ator? Tem um monte de ator Peraí Kelsey Grammer Kelsey Grammer É ele mesmo E ele faz a voz de Scrooge Em uma das animações Em alguma animação solta Por aí É ele que faz a voz de Scrooge E nesse filme Ele interpreta o Scrooge Canta É um musical Lari Meu Depois o da Disney Ele é o meu favorito Esse filme Porque ele é lindo Do começo ao fim E as músicas ficam na cabeça E você chora E você ri E você se desespera É muito legal Assiste Um canto de Natal da vez Ó, gente Vixe, Maria Fizemos aqui um vídeo Enorme Enfim É um vídeo Com muita gente Tá, mas foi legal Foi divertido Gostei Eu também gostei E também agora Quero gravar um monte de vídeo Vídeo sobre Títulos de Várias coisas E tudo isso De várias coisas Adaptações de Tiroc Que a gente conhece e ama Isso Não as que a gente odeia São as que a gente ama Tá bom, Lari Ó, obrigado pelo convite Viu? Adorei estar aqui Pode me chamar sempre que quiser E a próxima Eu vou te convidar também Lá pro meu canal, tá? Tá bom Fica Eu quero ser um anfitrião lá Pra poder mandar e desmandar Bom Eu vou Vou falar Vou me despedir de vocês Não esquece de deixar o like Que eu esqueci de pedir no começo Mas vocês sabem, né? O que tem que fazer Se inscrever se ainda não for inscrito Compartilhar Mandar lá no Twitter No Facebook Em todas as outras redes Segue a gente Ó, meu arrobozinho tá aqui O do Tom é esse É igual o nome dele O meu é diferente Aí Dicas no final Sempre Então Dutra Dicas Ah, eu tenho dicas no final ali, gente E é isso Até Feliz Natal Pra quem vê esse vídeo no Natal, né? Porque vamos por antes Feliz Natal E um beijo E até a próxima Tchau Tchau Tchau